Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E o meu nome é Preazinho, vou mostrar para vocês como é que se faz. E vai descendo até o chão, jogando o rabitão, o som do paredão. E o meu nome é Preazinho, vou mostrar para vocês como é que se faz. E vai descendo até o chão, jogando o rabitão, o som do paredão. Vai! Epi no rabitão, joga ele no chão. 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 90, 90 sobe, 90 desce, 90 mexe e loqueiro 90, 90 sobe, 90 desce, 90 mexe e loqueiro Mexe o loquet Aqui no rabitão Joga ele no chão Aqui no rabitão Joga ele no chão Aqui no rabitão Joga ele no chão Aqui no rabitão Vai, Bini, show! Bora, meu parceiro DJ Alex Se pare, não, fracão, vermelho Meu nome é Preazinho Vou passar para vocês Como é que se vai E vai descendo até o jão Jogando o rabitão No som do baritão E o meu nome é Preazinho Vou passar para vocês Como é que se vai E vai descendo até o jão Jogando o rabitão No som do baritão Aqui no rabitão Joga ele no chão Aqui no rabitão Joga ele no chão Chama! Aqui no rabitão Joga ele no chão Aqui no rabitão E eu digo assim E 90, que gravento Sobe, 90, desce No vento, mexe e loquece 90, que gravento Sobe, 90, mexe, 90, desce e loquece 90, 90, 90, salta o vento, desce, 90, mexe, loquece 90, 90, 90, salta o vento, mexe, 90, desce, loquece E no rapidão, joga ele no chão 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 Sucesso novo Suasmusica.com Vai, menino! Gravou tudo ao vivo, menino! Show! Chica CDs, divulgando suas melhores Ei! A cidade inteira vai saber de nós Chama no pisei! Oh! Ei! Para de cena Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei! E admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos E esse seu namoro tá ficando feio, e deixa logo esse sujeito Mas volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio, e deixa logo esse sujeito Mas volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso meu parceiro Eric Landis, chora! Chama meu piseiro Só simusica.com O repertório mais atualizado do Brasil, menino Isso é o garoto do piseiro Ei, para de cima, para de se machucar, tá quebrando a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos E esse seu namoro tá ficando feio, e deixa logo esse sujeito Mas volta aqui pro seu nego Mas volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? E essa é a banda que toca no seu paredão, menino Olha aqui, se liga galera, a pesada tá chegando Aluguei uma casa, vou curtir esse ano Vou levar o anão, duas quinquedregadas, dois bairros, as barraqueiras, quatro dias de chibata Vou se liga galera, a pesada tá chegando Aluguei uma casa, vou curtir esse ano Vou levar o anão, duas quinquedregadas, dois bairros, as barraqueiras, quatro dias de chibata Cachaça, queiga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, queiga e paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só E é pra tocar no paredão Repertório mais atualizado, menino Isso é o garoto do Z Olha aqui, se liga galera, a pesada tá chegando Aluguei uma casa, vou curtir esse ano Vou levar o anão, duas quinquedregadas, dois bairros, as barraqueiras, quatro dias de chibata Olha aqui, se liga galera, a pesada tá chegando Aluguei uma casa, vou curtir esse ano Vou levar o anão, duas quinquedregadas, dois bairros, as barraqueiras, quatro dias de chibata E essa é a banda que toca no seu pare não E essa é a banda que toca no seu pare não Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E ela é uma diabla Hoje eu te quero ver no espelho pelada Não me importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada O meu não resiste a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diabla Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E ela é uma diabla Hoje eu te quero ver no espelho pelada Não me importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resiste a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada E safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só fez comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Isso, tadatada, 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 tadatada Ela é uma diabla E é pra tocar no paredão Chama no piseu Suasmusica.com Agora meu parceiro Grave e detona a CD, estamos juntos Rasguei no paredão Agora meu parceiro, elbe e divulgações Estamos juntos GKCDs Divulgando suas melhores Show! Apertora o mais atualizado do Brasil, menino E se é o garoto do piseu Ou tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá ligando comigo Ela é bola gostoso Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve estar ocupadinha E tudo bem Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Chama no piseu Rasga, menino Roda, sui Bora meu parceiro WL divulgação É pra tocar no paredão Ou tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá ligando comigo Ela é bola gostoso Só que já deu pra você Oi Eu te liguei Deve estar ocupadinha E tudo bem Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Suas músicas vão do cor Beleza E é pra tocar no paredão Show Bora meu parceiro Mel que do paredão Bisa é o som De barra do Corno Maranhão Show Dicas CDs Divulgando suas melhores Chama no briseiro, menino Suas músicas vão do cor Eu te milionara no corpo do pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado Enfim nesse rabo Gostoso, gostosa tu joga É pra tocar no paredão Bora meu parceiro Pedro tá intersalgado, menino Chama papá E eu sei Que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho um passar Meu bem Dinheiro é o problema E hoje tem sabe Fumaça, só se rosa Que sabe jogar Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te pego de lado Enfim nesse rabo Gostoso, gostosa tu joga Pimenta milionária no corpo Do pavelado Por gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem Mimente milionária no corpo do pavelado Por gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não, velho Show! É pra tocar um varendão Ô, o negócio bom! E eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro é o problema E hoje tem só bifumaça, só se arrasa que sabia jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta, te pego de lado E me nesse rabo, gostoso, gostosa tu joga Ô, mente milionária no corpo do pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não, velho Ô, mente milionária no corpo do pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não, velho Lindo pra produções e evento, menino Empresário moral, tamo junto Repertório mais atualizado, menino Sosmos.com 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 Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espenhar E dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Bora meu parceiro da vida Mídia, Barra do Porto da Maranhão Vamos junto Bruno, divulgações Bora meu parceiro Isaac, divulgações Fazer, virim Isso é o garoto Tupice E é pra tocar um paredão Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espenhar Que dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E é pra tocar um paredão Suasmusica.com Agora meu parceiro DJ Gustavo São Pontar do Minas Gerais Show JICA CDS Divulgando suas melhores Você é desprezado, esse cara não merece Ele tem problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre seu olho Olha que sai desprezado, esse cara não merece Ele tem problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre seu olho E novinha, ele é casado, mas o play assim tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro, pode vir Esse cabra tá amarrado, mas eu tô bem soltinho Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro E novinha, ele é casado, mas o play assim tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, solteiro, pode vir Esse cabra tá amarrado, mas eu tô bem soltinho Eu tô solteiro, vai Eu tô solteiro, pode vir Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro Atenção, abre seu olho, olha que sai desse emprestado Esse cara não merece, ele tem problema, eu já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo, presta atenção, abre seu olho Ô novinha, ele é casado, mas o play-off tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro, pode E esse cabra tá amarrado, mas eu tô bem soltinho Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro E novinha, ele é casado, mas o play-off tá aqui Eu tô solteiro, pode vir, eu tô solteiro E esse cabra tá amarrado, mas eu tô bem soltinho Eu tô solteiro, chama, 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 não pisei Olha o salinho da fuleira CD promocional do preço, embaixo em suas músicas, ponto com E é pra tocar o baridão Em nome de Lindomar Produções, evento, menino Isso é o garoto do Pisei Bora meu parceiro DJ Mike Meu DJ Moral Latia Nomes Maranhão Olha o show, liga Negócio bom Bora meu parceiro Matheus da Mídia Luiz da Mídia Show Zica CDs Tipo tudo, só as melhores Olha o swing Repertório mais atualizado do Brasil Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente pagar os planos Tá ligado que o VS aqui bota a pressão Hoje eu quero ser deitada mordendo o meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Mas tem o jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo, papo Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente pagar os danos Tá ligado que o E.S. aqui bota pressão Hoje eu quero ser deitado a morder no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amava De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de toma, toma, sequência de vá por vá Bora meu parceiro DJ Fabrício, Estado Parabini, toca aí no paledão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto